Olha aí pessoal, dia 4 do 4 de 2020, 4 de abril, após as chuvas que caíram aqui na comunidade Vaca Brava, olha, passagem molhada com muita água já ia aumentando a cada minuto, devido ao escoamento dos riachos e dos rios Estaram chegando nesse momento por aqui, quando eu cheguei aqui há cerca de 20 minutos atrás, não estava passando água ainda por cima Estava passando só pelas bueiras, mas você vê, olha, já há uma grande quantidade de água, isso fará com que essas águas cheguem no açude de cruzeta, se Deus quiser Aqui, olha, o rio ainda aumentando, vamos dar um close aqui do nosso amigo João Vitor, está aqui encabulado Ô riqueza, mais uma cheia aqui na comunidade Vaca Brava, passagem molhada construída no ano 2018 E está aqui, seu benefício para toda a comunidade E o rio está só aumentando Valeu turma, um abração O vereador amigo Ari Tchau Tchau